O que foi picado por uma naja foi preso no Distrito Federal. Pedro Krambeck é suspeito de crime ambiental. O estudante de veterinária é investigado em um suposto esquema internacional de tráfico de animais. A justiça decretou a prisão temporária diante de indícios de que ele estaria destruindo provas. No começo do mês, Pedro foi picado por uma cobra naja que mantinha em casa. A criação da espécie é proibida no Brasil. Ele chegou a entrar em coma e ficou internado na UTI. Como teve alta há poucos dias, um médico legista acompanhou a prisão para verificar as condições de saúde do estudante. Por meio de denúncia anônima, a polícia encontrou outras 16 cobras que podem estar ligadas ao esquema em um aras em Planaltina. Procurada por nossa equipe de reportagem, a defesa do estudante Pedro Krambeck não quis se manifestar. Procurada por nossa equipe de reportagem, a defesa do estudante Pedro Krambeck não quis se manifestar.